É, eu vou antes, preciso que você responda algumas perguntas. Você joga LOL desde quando? Eu comecei a jogar no final de 2021, mas aí eu parei e voltei mais ou menos ano passado. Então, não sei, né? Vamos falar que você tem dois anos jogando. Dois anos. E qual que foi o seu máximo de hielo? Foi prata. Prata? Hum, e qual que é a arena que você joga? Era main aurelion, só que agora eu gosto muito de lília também. Aí eu tô mais de lília jungle. Clica no seu perfil ali agora, antes de dar fila. Deixa eu ver seu perfil. Põe a seta em cima ali das maestrias. Maestria, galera, de Aurelio, Lília e MF. Gosto dessa MF, hein, velho? Põe a seta em cima do elo ali agora. Tá, ferro, dois aflex, galera. Zero vitórias, certo? Última temporada foi bronze. Agora dá uma clicadinha no histórico, por favor. Tá carregando legal. Nossa, velho. E aí, guys? É capaz de eu exercer um milagre aqui? O que vocês acham, velho? Eu consigo, velho? Qual que é o boneco que você tá afim de jogar? Lília jungle. Pode picar essa bomba aí. Vambora, dá fila. Vamos que vamos. Olha os bonecos do seu time, mano. Aqui é friello, não gás. Olha isso aqui, velho. Fala se não é o frie do friello. Só olhando a foto dos bonecos, mano. Já pode garantir essa Lília aí. E qual que é a runa que geralmente você gosta de fazer? É essa daqui, do meio. Tá, vamos segurar ela por enquanto aí. Vamos ver os bonecos do outro time. Ah, tá. Agora que eu vi ver. Cara, tá vendo a fotinha da Lília? O seu zói índio jabuticaba tá igual o dela. Vou fazer cosplay de Lília depois. Só falta as patas de trás. Dá pra fazer. Pior que dá pra fazer mesmo. Então, você é elfa, cosplayer, streamer no TikTok, lauzeira? Exatamente. Pode pegar essa aqui da CDR com a botinha que ela vai ser melhor, vai ser mais útil pra gente. Elfa, me fala o seu nome, idade, cidade. Meu nome é Elfa mesmo. Eu tenho 25 anos e eu sou do interior de Minas Gerais. Interior do Minas. Então, não precisa falar não, relaxa. Interior de Minas, a gente entendeu. Eu girei que você ia falar que o seu nome é Elfa. Qual que é o nome mesmo? Meu nome é Elfa mesmo. Ah, é Elfa mesmo? Pera aí, tá escrito na certidão Elfa? Sim. Aham. Tá, opo. Que isso? Será, velho? Pega o smite azul mesmo. Você sabe por que a gente vai pegar o smite azul? Pra movimento? Velocidade e movimento. Perfeito. Tá vendo? Pelo que eu já tô conversando com você aqui, um pedacinho do LOL você sabe. Agora a gente vai descobrir o real motivo de você não sair desse ferro. Eu acho que é porque você não joga. Elfa, clica no jogo, vai pro outro lado do mapa, sem ser esse que você tá, tá ligado? Quando tá na seleção de campeonha que a gente distraiu, você já tem que ter um plano de jogo setado, pra ver o que você vai fazer. Dá tab pra eu ver quem que é o outro time. Nocturne. Vamos fazer algo especial? Tenta entrar na jungle do Nocturne no topside. Vamos na caruda lá, na caruda. Sem medo do amanhã, sem medo de ser feliz. A gente vai começar no blue dela, fechou? Entra legal. Mas se ele estiver aí, fodeu. Mas se não estiver, maravilha. Põe uma ward aí já aí embaixo, pra você poder ver se tem alguém passando. Tá vendo onde tá escuro? Na boca, aqui. Isso, perfeito. Usa a skill mais rápido possível pra você pegar esse nível 2. O Atrox já... Pode esmaitar e você vai fazer o sapo dele agora. Faz o sapo. O sapo, isso. Você vai fazer o sapo e o lobo. Isso que eu tô falando pra você fazer, mano, é basicamente começar na jungle inimiga nível 1. Os caras, eles não têm essa noção de que você pode fazer isso. Ele vai chegar aí e vai ficar perdidinho, mano. Então você já vai ter vantagem em 3 campos em cima dele. Porém, acabei de ver que vai ser remake essa parte. Vai dar remake. Vai, vai. Não acredito. E aí? Elfa, fica assim, então. Esse aqui foi o coach. Espero que você tenha gostado. Ah, não. Galera, segunda chance pra elfa ou não, guys. Segunda chance ou não, galera? Por favor, gente. Eu preciso. Eu preciso muito. Faz a boa aí. Tá, vamos fazer essa mesma missão, só que agora você tem que tomar um pouquinho de cuidado porque eu acho que pode ter alguém deles aí, tá? Vamos pôr aquela mesma ward onde você tinha colocado antes, lembra? Agora você vai voltar. Volta legal. A gente vai fingir que não vai começar aí. E a gente só consegue se esse set sumir daí. Vai correntinha. Quer dar um quesinho nele de bandida e ir embora? Aê, boa. Gostei, gostei. Agora a gente finge que não vai... Ó, o caseiro... Vai pra galinha dele. Vai pras galinhas dele. Consegue? Consegue cortar o mapa no giro? É aqui? É aqui, né? É. Vai, 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 vai. Mas sem que o midireiro dele te veja. Vamos pra sua galinha. Vamos pra sua galinha. Vamos pra sua mesmo. A sua galinha, pode ser? Tá, nós vamos começar a galinha. O primeiro campo que a gente vai fazer é ela. Então ela é o campo que vai nascer mais rápido. Fica de olho nisso. Você tem que dar os atataques na grandona, tá? Vai direto pros golem em vez do red, tá? A gente vai fazer golem, depois red e marcha. Vai pro red agora. Beleza. Ó, completa legal. Você tá conseguindo cair. Tá de boa os campos, ó, mano. Beleza. Agora vai pra baixo, pra baixo já. Tipo assim... Ui, errei. Errou. Você concorda que como a gente vai pra baixo, é melhor você caitar pra baixo, pra você ganhar tempo no locomovendo no mapa. Vamos fazer os lobos, depois o sapo e o blue por último, tá? Vamos fazendo aí, bonitinho. Não esmaita esse, a gente vai esmaitar o sapo agora, tá? Esmaita agora? Pode esmaitar. Mete macha aí, vambora. Tá aqui já. Ó, eu taca aí essa bolinha no blue, pra já ir lurando o blue, pra poder fazer mais rápido. Você tá sendo aquele clássico jungle que só farma olhando pra si mesmo. Por exemplo, tá tendo treta no bot, você não olhou ainda. Nossa, é verdade. Tá tendo treta no mid. Então você tem que conseguir agora tomar uma decisão pra ver qual lane você vai. Ó, já teve duas kills lá no bot. Faz esse clear. Fica, pisa nesse mato. Esse mato chama banana, tá? Eu gosto de chamar ele assim por causa do formato. Fica parado e espera o casix aparecer. Dá todo o dano nele. Todo o dano em cima dele. Vai, vai, vai. Pode usar. Tudo, tudo, tudo. Principalmente a bolinha. Tu usa tudo nele. Tudo nele. Vai até o final que ele é seu, garota. Bora! Bora! Flacha atrás, alto ataque. Vai chumbando nele. Enche esse cara de tapa. Boa, mulher. Nise, abate. Agora entra lá na jungle dele rapidinho. Entra na jungle dele. Ai, eu falo que você tá perdendo um pouco de tempo, mas entra. Você vai pôr uma ward lá na galinha dele. Só pra ver. Aí na pedrinha. Aí onde você conseguir? É o mais rápido possível. Já põe rápido e vai embora. Putz, você põe no pior lugar, irmã. Mas tudo bem. Agora você vai correndo pro seu topside. Vamos lá. Aí você vai fazer golem, depois galinha. Perfeito? Segue a ordem. Cara, gostei do você, hein, velho? Você não foi elfa ali não, viu, mulher? Você foi pitbull pra cima desses caziques. Pôs ele pra respeitar. E você solou um cara que naquela matchup era pra ele te solar, entendeu? Faz isso aí. Vai lá pras galinhas agora. Volta pras galinhas. Agora a gente vai fazer lobo. Aliás, aliás, dá uma olhada naquelas larvas barra aronguejo. Vê se ele fez o aronguejo. História isso aqui é pra olhar um, né? É, é bom, é bom. Tá aí já a história. Você curta? Faça esse. Pode fazer esse aí, sem esmaitar. Agora você vai começar a larvinha. Usa as bolinhas na larvinha pra já ir juntando elas. Você vai ter que deixar as três larvinhas, uma do lado da outra, pra você conseguir usar as skills tudo nas três, entendeu? Isso, garota. Perfeito. Continua fazendo até o final, porque o caziques tá lá embaixo. Então esse objetivo é seu. Aqui tá easy, tá? Esmaita uma e sai correndo. Esmaita uma e sai correndo. Esmaita, esmaita. Isso. Vai dando dano nele e sai correndo em direção. Usa W pra sair. W pra sair, consegue? Tá tudo bem. Não, não. Tá tudo bem. Relaxa. O mais importante... Compra Tomo, uma Pink e agora você vai formar o Lobo barra Sapo. Lobo? É, o Tomo é esse livro, tá vendo? De 400. É, não tem problema você morrer ali, porque pelo menos você pegou duas larvinhas, então o seu objetivo foi feito. Ó o caziques no dragão. Vamos olhar lá. Consegue dar uma olhadinha no Ione? Será que ele mata? Será que se você for lá, você ajuda ele? Eu acho que é legal ir lá. Que tal? Eu vou. Então vê se você já tem a oportunidade de tacar uma bolinha, porque a sua bolinha dá slow, entendeu? Vai ir pra cima, continua indo pra cima aí. Vambora, irmã. Acompanha com ele, acompanha. Dá todo o seu dano. Dá todo o seu dano. Wzinho, continua mais um. Mais um. É sua. Essa aqui é sua. Boa, mulher. Agora ajuda ele a puxar o mid lá antes. Dá um daninho no mid. Ele vai me xingar, não? Só um Qzinho. Dá um Qzinho e vai embora. Dá um Qzinho e vai embora. Aí pronto, pronto, pronto. Ele xingou, ele xingou. Eu vi, eu vi. Realmente é complicado essa galera. Já smite isso aí, porque você já tem duas cargas no smite, tá vendo? Então, quanto mais você usar, mais rápido o cooldown volta. E dá uma olhadinha no bot. Vê se tá legal de você gankar. Dá aquela olhada lá. Tá, não. Eles tão muito regulados. Não, faz o reconhecimento facial aí. Vê direitinho. Vê se realmente não dá. Ó, vai no mid então. Vai no mid então, já que aí tá ruim. Olha lá o mid. Vamos lá no mid. Vai pôr esse aço pra dormir. Vê se você já encosta uma bolinha nele. Tá com a bola no rio aí, como que ele não quer nada. E na direção dele, é claro. Ó, se pegar ele nem dorme. Beleza, vai lá pra dar o Qzinho nele. Lembrando que... Ó, Qzinho. O boy pra dormir. Uta, uta. Uta, irmã. Ninguém dorme. Eu tenho, eu tenho, pai. Agora vai. Maceta ele, irmãzinha. Maceta ele. Vai pra cima. Sem medo de ser feliz. Vambora. Dá todo o dano, juntamente com o Ione. Beleza. Errou a bola ali mais uma vez. Nós vimos que é a especialidade da casa. Pode voltar a farmar seu aronguejo mesmo. Vai lá farmar o aronguejo da parte de baixo. Aí depois você vai fazer o seu blue. Você usou um flash ali que eu senti que não precisava. Mas, pô, eu acho que eu tô te energizando. Você fica meio empolgado na gameplay. Não tem problema. Faz o aronguejo sempre. Tô falando aqui. Cara, isso é muito ruim. Tô falando. Gente, é por isso que eu tô aqui. Tá ligado? Vai lá fazer o blue agora. Relaxa que você tá com a... Não, o seu blue, né? Mas se você quiser dar uma... É, se você quiser dar uma olhadinha nisso, você podia ter olhado. Eu posso guardar aqui dentro, ó. Pode, pode, pode. Pode. Mas tem que ser rápido, entendeu? Uh, ele tá fazendo. Vamos lá, vamos lá roubar. Vamos lá roubar. Corre. Você pode dar um quesito. Vai, esmaita, esmaita. Aê, agora vamos embora. Vamos embora. Sai correiro. Como é que tá lá no bote? Será que vai se pegar pinstouro? Pega esse pinstouro e vai pro golem. Pega esse pin... Tá, vamos fazer o blue. Vamos fazer o blue. Tira essa lá. Tira isso aqui, tira isso aqui. Tira, tira. Tá, tá na hora de você fazer o blue. Beleza? Que nós precisamos agora farmar os campos lá em cima também. Que já tem uma caminhada que nós não precisamos lá, viu, irmã? Eu achava que esmaita... Snipear não. Esmaitar era só no final, quando o bicho já tinha morrendo. Mas não tem nada a ver, né? Então, é bom usar no final. Mas às vezes, assim... Às vezes, eu gosto de dar insta-smite num campo pra já atrair ele e eu não ter que ir andando até ele, tá ligado? E, tipo, se você tá com duas cargas de smite, é bom você usar logo pro cooldown já ir girando. Maravilha. Olha o top. Será que você consegue ajudar top? Seu amigo morreu e você nem tava olhando ele, tadinho. Vamos lá comprar esse 1v2? Será que a gente tem esse poder? Olha o top. Olha o top. Olha o top. O set lá. Olha o set. Vai lá, vai ali. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que ele tá bem forte, mas a gente vai... Hum, irmã, vai dar errado isso aí. Mas dá um quesinho nele. Dá um quesinho primeiro. Dá só um daninho e sai correndo. Sai correndo. Agora põe pra dormir. Uta, uta, uta. Tem uchi? Tem uchi? Uta. Agora você vai dar um W nele. Vai lá, vai lá, vai lá. WQ, WQ você mata. Boa, garota! Vamos! Agora cuidado pra sair vivo. Usa o quesinho. Vai correndo. Não olha pra trás. Vai correndo. Maravilha. Dá B. Vamos dar B agora pra não ter risco de você morrer na jungle. A gente vai comprar a bota e outro livro de 400, fechou? A bota de 800. Cara, você viu que você solou o set que tava nível 10 e você tava nível 7? Tem algo que faz você ser ferro que eu preciso comentar. Mas que é normal. Fala tudo. Cara, é... Joga na cara. Tá tudo muito lento. Você compra o item lento, você sai da base lento. Tá entendendo? Às vezes você vai tomar uma decisão. Você fica indecisa. Lembra daquela hora que você foi guardar o head? Aí você vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas tá tudo bem. Tô só pontuando, beleza? Agora faz o head legalzinho aí. Aí você vai pegar nível 9 e nós vai dar... Qual que é o próximo objetivo será aí, mano? Aqui o dragão tá vivo já? Não tô conseguindo ver direito. Ah, tá vivo. O dragão tá vivo. Então ela vai fazer dragão de próximo objetivo. Fechou? Lembra do fator tempo. Ó, o Ione quer fazer o dragão. Às vezes você pode usar a pressão... Smaite esse sapo. Faz esse sapo o mais rápido possível e depois você vai fazer o dragão, tá? Tá, tá bom. E a gente tem um problema nesse jogo que vai ser aquele top, viu? O Trandall parece que não tá sustentando o set. Tá, agora guarda atrás do pitch do dragão. Lá atrás mesmo. Pela parede. Isso. Agora vai fazendo ele e usa todas as habilidades. E lembra de usar o smite no dragão, tá? Tela direita, ó. Eu não sei. Tela direita. Pera, pera. Você joga a bola presa. A tela presa. Mas vai embora. Quezinho, põe pra dormir. Põe pra dormir. Neném quer dormir. Beleza. E esse gatinho? E esse gatinho fedoreto? Beleza. O gato ficou vivo. O gato ficou vivo. Faz o seguinte. Puxa essa wave e bate na torre com eles. Vai lá bater na torre. Que aí vocês levam essa torre pra essa bot lane sair daí, tá ligado? Respira. Né? Vamos ficar mais tranquila. Cuidado com o olho desse rapaz. Qualquer coisa você tem smite. Só usa a bolinha e sai correndo. Usa a bolinha e vai embora. Tá ótimo. Você já conseguiu roubar os campos. Eu vou ajudar ele. Hum, é meio perigoso, tá? É meio perigoso. Usa a flecha pra sair e vai embora. Corre muito, mulher. Corre muito. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Ó, pega pistouro. Você consegue? Ah, será que você tem outro cerve... Tadinha. Já aperta B, compra o item. Já passou. Já passou. Vamos comprar o item. Vamos seguir o jogo. É, o foda é esse bot. Vê o que você consegue fazer aí. Cuidado, tá? Vai no talento. Vai no talento. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho que eu acho que dá pra fazer uma brincadeira. No talento. No talento. No talento. Beleza. Usa tudo nele. Tudo nele. Tudo. Tudo que você tiver. Tudo que você tiver. Até o smite. Pode ir. Pode ir, irmãzinha. Pode ir. Pode ir. Boa, garota. Beleza. Agora a gente vai fazer sua jungle. Só farmar sua jungle e cuidado pra não morrer pra barata aí. Farma tudo que você tem pra farmar. A gente vai fazer o famoso intensivo da jungle, beleza? Vai farmando tudo. Ai, amei. Eu realmente, eu sinto que eu preciso melhorar essa questão. Eu sou muito lenta e eu fico na dúvida do que fazer. Aí eu acabo não fazendo nada. É, então. A indecisão, ela pode te atrapalhar bastante aí, mano. Eu acho que você só faz independente se for bom ou ruim, entendeu? Essa de ficar pensando demais é complicada. Enquanto você farma o campo, dá pra bater na plantinha, tá ligado? É bem interessante. Que aí você já tenta pegar a visão de alguém. Isso. Todas as vezes que você vê essas plantinhas assim, você pode bater nela, tá? Vai lá, vai lá. Vamos pôr esse cara pra dormir. Vamos lá. Agora seriedade. Seriedade no processo. Assim que você acertar, já põe pra dormir. Põe pra dormir. Ninguém quer dormir. Agora dá todo o dano pra cima dele. Cuidado com o W. Cuidado com o W dele, beleza. Vai dando o Daninho correndo. Não fica muito pertinho dele, mas dá mais um Daninho. Corre. Isso, Daninho corre. Isso, mulher. Tá vendo que aquilo foi sua? Elfa, eu acho que você já tem o item na base. Então faz o head. Vamos fazer mais o head, já que você tá aí. Faz o head, aí você dá a base. Acrediteu que a gente vai ter que guivar aquele dragão, tá? Eu gosto muito de fazer todos os objetivos. Só que agora, como você tá me ensinando, aí eu não tô focada nisso. Mas eu sempre tento fazer todos os objetivos. Eu não sei se isso é certo ou se atrapalha. É o papel do Django. É o papel. Tá certo, né? Põe uma... Valeu. Vamos pôr uma pink dentro do pitch do Baron, só pra gente ficar ciente. Aí você vai guardar nessa banana aí embaixo. Lembra que tem a banana lá do outro lado? Aí também tem. Que é essa aí. Isso, perfeito. Isso que a gente acabou de fazer foi controlar a visão do Baron, entendeu? Nesse ponto de jogo que é muito importante. E agora nós precisamos buscar uma killzinha, mano. Ou nesse mid, ou naquele bot. Mas ele vai ter que ser você com a sua tecla aí, irmão. Mid. Vai lá. Mid, mid, eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Isso, isso. Eu tenho ulti. Mas às vezes não precisa dar. Corre, mulher, corre. Rafa, vai lá, vai lá, vai lá. Rafa, obrigado pelo sample. Você pode usar a bolinha. Bolinha, bolinha. Nossa, deu uma alagada aqui, mas eu acho que a preta tá dando certo. Se tiver dando certo, maravilha. Tá dando certo, tá dando certo. Beleza, depois pra apagar fogo o bichinho. Vai correndo, vai correndo. Usa suas skills pra correr um pouco. Botei pra dormir, botei pra dormir. Já tá com a bolinha nele. Já tá com a bolinha. Boa, garota. Agora corre, bicho. Usa o dali pra fugir. Corre, gatinha. Vamos embora. Agora faz a galinha. Faz a galinha. Vai fazendo a galinha enquanto isso. Vai fazendo a galinha enquanto ele tá perdendo esse tempo. Cuidado com o Kazix que ele entrou aí também. Mas dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Ó, rebeta ele, mulher. Rebeta ele, mulher. Põe no negócio. Uh, quase se acertou. Com cuidado. Com cuidado. Agora corre. Corre. Esmai-te ele. Esmai-te que ele morre. Não deu, não deu. Ele sumiu. Tá bom, tá de boa. Enquanto isso, você conseguiu comprar tempo e o Trandall tá levando lá no top. Então essa play foi muito boa, tá? Tá, tá nice. Você tá jogando meio durinho? Tá meio durinho, mas tá funcionando. Tá vendo que tá tendo treta no mid? Dá uma olhadinha. Dá outra olhadinha. Dá outra. Dá outra. Já vai olhando. Mas cuidado que você tá bem low, viu? Você não pode morrer. Isso, bela bolinha. Kezinho vai embora. Kezinho vai embora. Nossa. NT. Eu levei W do mano. Eu vi, mas tá de boa. Fecha suas ondas aí agora. Os cara tá conseguindo matar um ou outro ali, então tá valendo. Ó, você tem que ver pra onde esse aço vai que é interessante a gente querer matar ele pra fazer Baron, viu? Quando seu time nascer, é claro. Tipo assim, você pode tentar uma bolinha de longe nele. Aí você põe ele pra dormir. Vamos tentar? Vamos tentar ou não? Então usa. Então usa a bolinha. Usa a bolinha. Ó, se pegar ele nem dorme. É, essa bolinha você não tá tendo, né? Vamos farmar. Tá tendo. Vamos farmar a parte de baixo. Ó, mas eu botei. Botei, botei. Putz, cuidado que vai ter um set aí. Mas vai, mas vai. Se você quer ir, vai. Vai ser cuidado. Os olhos. Os passos. Os olhos. Os olhos. Boa. Aperta aqui antes de morrer. Aperta aqui. Beleza. Será que mata pegando fogo? Ó, gosto. Matou. Matou. Ó, você quis ser um pouquinho protagonista ali. Eu tentei te avisar dos perigos. Falei pra você ir no blue. Mas tá bom. Se você matou um, tá maravilha. Ó, olha o Brand lá no rio. Acho que o Brand vai precisar de ajuda. Quer ir lá até ele? O Trandall também tá lançando a braba ali. O Trandall no bote, ó. Eu tenho uma caminhada aqui que aquele Trandall tá lutando sozinho, coitado. Será que você consegue completar alguém pra ele? Sua bolinha já tá up. Quer tentar usar uma bolinha no rio aí pra ver se pega em alguém? Com cuidado. Com cuidado, mulher. Cuidado. Usa o dado pra sair. Vai dando o quezinho. Vai dando o quezinho. Vai correndo. Dá o dano que você conseguir. Boa fuga. Gostei da fuga que você deu. Pega a fruta lá atrás. Pega a fruta lá atrás. Matou na bolinha. Vai pra cima. Ela é ousada, meu Deus do céu. Dá mais um quezinho. Põe neném pra dormir, gatinha. Põe neném pra dormir. Rebenta eles. Vai pra cima. Vai pra cima. Rebenta mais um. Boa, mulher. Tá vendo? Faz esse dragão aí agora. Tranquilinho. Pode fazer. Cara, eu acho que foi sem querer, mas você jogou muito. Foi por querer? Foi tudo por querer? Eu já. Foi tudo por querer. Dá o recalho aí. Vê se eles estão fazendo o Baron. Vê se eles estão fazendo. Estão fazendo. Estão fazendo. Você vai ter que roubar isso. Já tá com uma bolinha neles atrás da parede. Tá com uma bolinha neles. Consegue ou não? Não, 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 não. Não, não. Dá o dano. Dá o dano neles. Dá o dano neles. Pode ir, pode ir. Usa tudo, usa tudo, usa tudo. Tudo que você tem. Usa o W. O W. O Flash. Alguma coisa. O quezinho. Beleza, matou um. Conseguiu. Será que vocês faziam o Baron? Ione? Ai, eu acho que eu falei tanto que apertou alguma coisa. Tipo assim, teve uma skill que era pra você usar que você não usou. Mas eu acho que foi de tanto que eu falei, né? Vai, dá aquelezinho primeiro. Não precisa ultar instantâneo não. Vai pokeando ele. Acho que é bom você ultar agora, na real. Uta zonas, uta zonas. Eu zuniei, eu zuniei. Que ulti, que ulti, que ulti. Que ulti, que ulti. Que ulti, que ulti flash. Eu flashei, mas não deu um. Mas eu acho que o EZ mata. Se o EZ for pitbull, ele... EZ? EZ desse jeito, o cooldown dele vai voltar, EZ. Meu time tá levando mid, tá levando mid. É, parece que a decisão aí foi meio errada. O EZ é meio devagarzinho jogando, mas de boa. O dragão, 30 segundos pra nascer. Vai lá fazer o aronguejo e vamos usar essas ward que você tem. Lembra da ward na banana, que ela é importante? Ward na banana. E a pink? Põe do outro lado. Escolhe um mato pra pôr. Qualquer um desses matos que você colocar aí do lado e cima, que você tá vendo, ó. Você acha bom botar a pink aqui no meio do dragão? Pode ser dentro do dragão. Dentro do dragão. E o arda também atrás do dragão. Com esse 4 que você tem aí, ó. O arda lá atrás. Dá uma bolinha neles, consegue? Meu Deus, estão todo mundo aqui. Ó, bolinha, bolinha. Beleza. Vai caetando ele, vai caetando ele. Ó, se liga pra pôr mais pessoas pra dormir. 5 segundos você tem ulti. Vai correndo. Por enquanto tá bom isso, tá? Por enquanto tá... Dá todo o dano, dá todo o dano. Dá todo o dano neles. Pode dar todo o dano. Usa todo o dano. Isso, todo o dano. Perfeito. Vai correndo agora, vai correndo. Você ainda tem a zona. Eu passei minha ulti à toa. Faz o lobo enquanto isso. Faz o lobo. Não vai lá... Ai, você quer ir lá na real? Faz... Ó, tira, tira, tira. Tenta tacar a bolinha nela de longe. O que você acha? O que você acha? Só vai de leve. De leve nela. Se você for de uma vez, você morre. Bolinha? Aham. Se você acertar a bolinha, gote. Eu acho que acertou. Cuidado, você tem zonas, mas cuidado, tá? Vamos só formar a jungle? Vamos só formar a jungle. Cara, eu acho que o melhor play vai ser matar o set top mesmo. Vai lá. Só que, tipo, tem que ir mais jogadores do seu time. Até agora, você tá jogando tão fofinha que você não usou o ping uma vez nesse jogo. Você percebeu? Se você quiser usar o ping, assim, tipo, você pode pedir ajuda. Você pode sinalizar pra atacar o amigo. Igual tá acontecendo aí agora. Tem que matar esse cara. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Maravilha. Tá, vamos base agora. Você vai comprar o cinto do gigante e a varinha explosiva. Ô, olha o bot lá. Olha o bot lá. O que é aquilo ali? Será que eles podem? Vai lá, vai uma olhada lá. Meu Deus. Ó, eu quero ver você pôndo os três pra dormir, véi. Seu time tá dando recalho. Vou botar pra dormir agora. Mete e marcha, fi. Ó, escolhe. Ó, ó, ó. A bolinha, a bolinha, a bolinha. Que se pegar, você dorme. João, maluco. Continua. Continua indo atrás. Continua indo atrás deles. Ganha move speed. Quando voltar o cooldown da bolinha, você tenta outra no escuro, viu? Eu arda alguma coisa aqui? Vai só andando em direção a eles lá, véi. Ó, principalmente esse Kha'Zix. Você tá com a bolinha no Kha'Zix farmando galinha? Cara, seu time todo aparentemente vai morrer ali, então, véi. Levaram o inib pelo menos. É bom eu sair daqui. É bom eu sair daqui. Só sair daí. Pode ir pro mid. Ó, tem duas pessoas deles bot. Força, luta, mid de algum jeito, véi. Se vira. Força, luta, mid. Vou tentar te tacar uma bolinha lá. Não, não vai dar. Eles já saíram. Ó, vai, vai legal pra play. Pode ir, pode ir. Põe pra dormir, põe pra dormir. Zones, zones, zones. Dormir. Tem que pra ir. Kha'Zixin de novo. Eu confundi. Vai, eu confundi. Vamos nessa. Talvez não é GG, porque a gente tá no ferro. Vamos crer nisso? Mas vamos lá. Como que é o combo correto esse da Zones? Sabe tentar falar a ordem das skills? Flash Q, ult e Zones. Perfeito. Flash Q, ult e Zones. É isso. Agora você vai conseguir. Ó, você vai ter que roubar aquele dragão. Vê como é que tá a vida. Quanto de HP que tem o dragão? Eu roubo, eu roubo, eu roubo. Ou mata esse rapaz. Quer matar? Vai pra cima da caixa. Pode ir, pode ir. Quero matar, quero. Parece que eles já mataram. Então você pode pegar o dragão, tá? Quer só garantir o dragão? Vou pro dragão, vou pro dragão. Boa, não esquece de smitar. Vamos pôr a pink na banana e a zuarde lá atrás? Lembra a zuarde que eu te ensinei? Beleza. Tiraram, tiraram, tiraram. Mas se você conseguir fazer esse aranguejo, é bom, tá? Tenta fazer esse aranguejo. Gastou a barreira e aço. Eu uso smite no aranguejo. É bom, é bom, é bom. Mas quando ele for... Cuidado, cuidado. Tá estranho, tá estranho. Tá estranho, tá estranho, irmãzinha. Eu pus pra dormir, pelo menos. Eu pus pra dormir, só que não deu tempo de zonear. Eu vi e... Tava estranho porque... A gente tava com desvantagem numérica. Provavelmente o Baron vai ser deles, mas tá tudo bem. Ó, dá pra eles matar um aí, não? O que você acha, ó? Ó, ó. Ó? Ó o Eze jogando. Ó, ó, ó. Tá vendo? Acho que tá bom. Tá de boa, tá tão ruim, não. Ó, até ouvi minha voz aí. Ai, acho que ele vai me... Uta ele, uta ele, uta ele, uta ele. Põe pra dormir. Neném quer dormir, agora rebenta ele. Rebenta ele de dano. Cuidado com o W. Boas onhas. Continua dando chase nele. Continua, continua. Bolinha. O flash eu achei ousado, mas beleza. Deu certo. Bata o Yas também agora. Usado, 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 usado. Vambora. Para não, irmãzinha. Para não. Vamos pra cima dele. Rebenta. Rebenta esse coitado. Boa, mulher. Boa. Vai puxando. A Caissa tá vindo. Olha a Caissa lá. Ela morreu. Continua, continua. Continua mid, continua mid. Confia, confia, confia. Ela vai pegar o inibidor agora. Tem uma Yumi viva. E quem que é o outro? Você podia dar um tab, né? Em especial. O outro é... Tá. Nós não tem medo dele. Nós não tem medo dele, irmãzinha. Vai pra cima. Com esse trando do lado aí, você vai pegar os três inibidor, tá? Eu quero os três inibidor. Possivelmente GG, viu? Possivelmente. Já olha o outro inibidor. Ajuda o trando. Tem o inibidor do bot. Tá chegando os minions. Você pode usar o W pra sair, tá? Usa o W pra sair, pra ganhar espaço, pra fugir. Ah, então o W é bom pra fugir, né? Ai, esmai-te isso, suquezinho. Eu faço isso, amigo meu. Esse W seu, ele pula até algumas paredinhas pequenas, sabia? Essa torrezinha onde você morreu, ela pula essa torrezinha, tá ligado? Putz, eu acho que aqui dela perde. Mas eu acho que se eu vou ajudar... Cara, fodeu, fodeu. Bate na plantinha e começa a tacar bolinha, igual uma louca. O trando nasceu. Vamos tentar defender lá na torre mesmo, tá? É, fodeu. Boa sorte, tá? Tenta dar um daninho nesse cara, se ele vacilar. Cuidado só com a Kaisa, que tá por perto. Sete. Isso, dá... Ó, quer ultar ele e matar? Quer ultar ele e matar? Vai, 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 vai. Ai, você não conseguiu ultar? Ai, perdeu o tempo. Tá, não vai ser GG. Tá tudo bem. Ó, o Yasu tá top. A Kaisa tá bote. Aproveita, irmãzinha. Pega esse cara, mano. Vamos pôr ele pra dormir, velho. Eu posso te deixar. Posso te deixar. Mais ou menos, mais ou menos. Pode, pode, pode. Põe pra dormir. Vai ter que dormir. Põe pra dormir. O Tô rebenta ele. Rebenta ele. Não, quer ver vocês rebentando ele agora. Zônia, 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 Zônia. Bela Zônias. Mas cadê seu time matando ele? Por que seu time tá indo pra trás? Ô, time! Faltou time, ô, meu Deus do céu. Faltou, faltou. Ó, ó. O desfecho é que nós perdemos. Cara, os cara tem muito medo de... Se o Ezê matar o Kazix, tá suave. Vamos confiar. Isso. Não é GG ainda, velho. 45 minutos de partida. O jogo vai durar uma hora, velho. Eu vou desmaiar aqui, velho. Tem que acabar logo esse jogo, pelo amor de Deus, aí. Beleza, vamos ver se eles têm esse poder. Ah, e o W do 7. Ninguém desvia. 22 barra 7. Ele tá de 7 e o nick dele é 7 obosa, hein. Que doideira. Smite isso aí pra nós acelerar e vamos ver se você mata o Yasumite, tá? Se você encontrar aquela bolinha, mano, é tudo de bom. Ah, meu Deus. No seu tempo. Eu parei pra bater na oarde. Relaxa, tá em paz. No seu tempo. Põe isso pra dormir. Ai, quase. Cuidado, cuidado. Você tá se expondo muito. Cuidado. Mas você pode... Põe um pra dormir, põe um pra dormir, Zônia. Zônia, isso. Gostei. Pelo menos um vai morrer. Outro Qzinho antes de você morrer. Tá ótimo. Um por um tá pago, véi. Agora o foda é que tem que contar com o seu time, tá ligado? Lembrando, hein. Tá convidado pro meu casamento. Bora, guys. Vai ter casamento do Santo Bill, hein, mano. Obrigado pelo sub, pai. Cara, não vai ser GG mais uma vez. O jogo vai chegar a 50 minutos. Eu tô ficando preocupado já aqui. O que a gente vai ter que fazer pra acabar o jogo? Seu animador foi destruído. Vê se você consegue formar esses minions do mid aí, pra você já pegar seu item logo. E olha a vida dessa caixa. Uma bolinha, você mata ela. Vou tacar uma bolinha naquela caixa. Calcula a hipotenusa. Calcula. Calculei, calculei. Bora, bora. Ó, mais ou menos. O EZ matou na ult, será? Matou na ult, o EZ. Matou, matou. Explama ping no Baron. Tem as moral? Pera aí. Dragão, 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 dragão. Um dragão é menor. Eu acho que é um ancião. Confere pra gente se é um ancião. É um ancião. É um ancião. Só faz, mulher. Mete embaixo. Aí você vai pôr aquela ward atrás do dragão, entendeu? Põe a mana. Ah, eu coloquei na banana. Relaxa, relaxa. Você vai pôr outra que você tem atrás. Vai fazendo. Poxa, o mano tá aqui. Starta, starta. Relaxa, deixa esse mano aí. Vai fazendo. O mais rápido possível. Matei ele, matei ele. Matei ele, matei ele. Matei ele primeiro. Matei ele primeiro. Tá, com 1.200 você vai garantir. Você pode dar o que e smite. Lembrando que vai ser esse... Eu garanto, eu garanto, eu garanto. Mulher, você tem que garantir mesmo. Põe pra dormir. Põe pra dormir o set. Põe pra dormir rápido. Zórias, zórias. Qualquer coisa. Botei, botei, botei. Zórias, zórias, zórias. Matei ele, matei ele agora. Matei ele agora. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer, irmãzinha. Bora, irmãzinha. Bora, bora. Rebenta, rebenta, rebenta. Lembra do dragão. Lembra do 1.200 do dragão, certo? Meu Deus, eu não acredito que você vai ganhar. Lembra do 1.200. Calma, 1.200, 1.200. Pegou. Garantiu. Beleza. Foi um pouco errado, mas tá tudo bem. Cara, eu tô ficando nervoso. Imagina ela, gays. O jogo não acaba. Eu tô ficando sem ar. Pode fazer. Isso, só faz. É literalmente só fazer. E o aronguejo não, né? Depois. O aronguejo pode ser depois. Vamos focar aí, por causa do... Eu garanto, eu garanto. Lembrando que você vai ter o flash. Eu quero ver você dando o flash no mínimo agora. Em duas, três pessoas. Põe pra dormir, zórias. Quase. Liga no seu flash. É o seu momento. É o seu momento de pôr isso pra dormir. Bora, bora. Pode jogar agressiva. Vocês têm bafinho do ancião. Pode ir. Tá bom, tá bom. Um segundo, Eduardo. Põe pra dormir. Põe pra dormir. Vai pra cima deles. Bazuca, mulher. Bazuca. Mata todo mundo. Lembrando que você tem zórias. Boas zórias. Vamos ver se o seu time consegue te ajudar. Você tem bolinha pra usar. Você tem um flash. Morri. Você fez o seu. Eu acho que o sete morre. O sete que você matou. Tela o jogo pra nós ver se é GG. Os caras querem ficar elevando em nib em vez de matar e dar GG. Elfa, é GG ou não é? É GG. É GG. Guys, o coach da vez foi a Elfa no auge do ferro, galera. Mas aparece que o jogo não quer acabar. Vai acabar agora. GG em 52 minutos. Elfa, foi easy. Foi easy demais. Valeu. Muito obrigada pelo coach. Agora sim, o ouro vem. De nada. O que você tem a dizer desse jogo aí, Elfa? Eu tenho a dizer que mudou a minha perspectiva. Agora eu vou comprar pink. Agora eu vou guardar direito. Agora eu vou usar o smite direito. É isso. Muito, muito obrigada. Valeu mesmo. Perfeito. E lembrar que você mesmo usou aquela palavra lerdinha, né? Eu sou meio lerdinha. Então você tem que tomar as decisões mais rápidas, mano. Não é ficar pensando muito, não. E você traçou um plano de jogo bonitinho, farmando. Você fez os objetivos tudo certinho. Aqui foi easy GG, guys, não? Tem mais alguma coisa que você quer falar aí pra gente despedir? Quero dizer que eu gostei muito do seu pessoal. Pessoal gente boa. Obrigada pela oportunidade. E até mais. Fofa, galera. Fofa. Valeu. Antes da gente ir embora, Elfa. Faltou pra fechar em chave de ouro o salve do UWU pra gente pôr no final do vídeo. Vou fazer então. Mas não é pra ficar silêncio e cringe depois, tá? Você vai fazer algum barulho assim que eu fizer. Pode ser? Fechou. Eu, eu, 15. Ah. Ah, e aí, guys? Mandou. Ela faz certinho, pô. Eu achei que você ia fazer tipo igual o meu, meio estranho, mas faz certinho. Eu, e aí? Aí, beleza, guys. Essa é a Elfa aí. Guerreira, sucesso pra você aí, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, chat da Elfa aí também. E é isso. Falou. Tchau. Precisa ir embora. Fui. Fui. Fui.